Olá, leute e vigete! Ich heiße Valeria! Willkommen auf meine Kanal, na Literatura Selvagem. Se você tá chegando aqui agora, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir o vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento do vídeo aqui no YouTube. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o unboxing falsier do Clube de Literatura Clássica. Essa foi a última edição que eu recebi deles. Eu tinha aberto porque eu recebi, passei uns dias sem poder gravar e, enfim, eu não resisti, mas eu deixei mais ou menos embalado aqui, do jeito que tava, pra que vocês pudessem dar uma olhada. Ele vem embalado nessa folhinha de papel. Na verdade, eu só fiz tirar o lacre aqui e dei uma cureada assim por cima, mas eu não mexi na estrutura do pacote em si, né? Coisa de gente ansiosa. Então, o pacote vem desse jeitinho aqui, embalado nesse papel bem bonito. Eu nunca sei o que fazer com esses papéis, porque eu não gosto de jogar fora. Eu fico com pena. Essa ilustração aqui do Gustavo Del Rey. E aí, ele veio com um marcador, que é, né, com uma ilustração que faz parte do livro. Veio um livreto extra, que é a Divina Comédia Ilustrada por Gustavo Del Rey. Então, todas as ilustrações do livro se encontram nesse livretinho. E é, assim, um trabalho belíssimo, como vocês podem visualizar aqui. Dessa vez, eles mandaram na segunda edição um card, com uma ilustração aqui, um afresco de Domenico de Michelino. Como vocês estão vendo aqui. E, por último, mas não menos importante, claro, a edição de A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Essa edição aqui está bilingue, tá, gente? Então, você vai ter aí a oportunidade de acompanhar a leitura, né, com os versos em italiano também, né? Então, como vocês estão vendo, é uma edição bem caprichada. O Clube de Literatura Clássica é um clube que vem postando alguns clássicos da literatura universal. Esse aqui foi a edição de estreia deles. Só recentemente eu pude ter acesso a ela, porque eu não acompanhei o clube desde o início. E faltam ainda duas edições para poder eu completar a minha conta aí. E ter todas as coleções que já saíram. Eu vou deixar aqui no box de descrição, ou na tela final do vídeo, a playlist para que vocês possam assistir os outros unboxings mostrando as outras obras do Clube de Literatura Clássica. Vou deixar aqui no box também o link do Instagram deles para vocês darem uma conferida. E quem sabe assinarem também, porque vale muito a pena. E o valor que eles cobram é bem justo pelo material que eles estão proporcionando, né? Então, me contem aí se vocês já leram A Divina Comédia. Eu já li na minha época de graduação. E vai ser um prazer ler por essa edição aqui, bonitona, né? E conferir essa obra novamente. Então é isso. Aproveitem para compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Não deixa de postar o vídeo no grupo da família, porque vai que alguém queira assistir os conteúdos que eu posto por aqui. E é isso. Custos, papá! E aí E aí Obrigado.